Música Conforme o INE, os índices subjacente e volátil na importação registraram acréscimo de 0,1% e 0,4% respectivamente face ao registrado no mês anterior. O aumento dos preços ocorreu nas seguintes categorias de grupo. Bens de consumo 1,1% justifica-se pela subida de preços de produtos alimentares primários 3,5% e bens intermédios 2,6% explica-se essencialmente com a subida dos preços de produtos transformados para a construção 6,8%. As diminuições ocorreram nas categorias bens de capital 2,0% justifica-se pela descida de preços de máquinas menos 2,1% e combustíveis menos 1,2% justifica-se com a subida da única subcategoria denominada combustíveis menos 1,2%. Já em termos homólogos, o INE adianta que os índices de preços de importação aumentaram 14,3% relativamente ao mês de janeiro de 2021. Quanto ao índice de preços nas exportações, no mês de janeiro de 2022 situou-se em 100,6%, correspondendo a um decréscimo de 0,1% face ao mês anterior. Em janeiro de 2022, o índice subjacente na exportação registrou acréscimo de 0,3% e o volátil decresceu 0,4% face ao registrado no mês anterior. A taxa de variação homóloga do índice de preços das exportações situou-se em 1,7%. A taxa de variação homóloga do índice de preços 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 do índice de preços.